Se mexe também, esquenta presente As novinhas ali, hein Fica loucão e se joga pra gente Eu falei assim pra ela Vai, vai com o bumbum, tom, tom Vem com o bumbum, tom, tom, tom Vai mexe o bumbum, tom, tom Vem desce o bumbum, tom, tom, tom Vai mexe o bumbum, tom, tom, tom Vai mexe o bumbum, tom, tom, tom